Estamos aqui com o presidente eleito, Antônio Policial, qual é a sensação de conquistar a presidência da casa? E a sua mensagem que você passou, você quer realmente que a matriz cresça na harmonia entre os poderes? A realidade é uma questão onde a gente hoje pode refletir uma situação. O presidente da Câmara atual é pai do prefeito. O irmão ex-prefeito é irmão do presidente atual. O presidente atual é uma questão que não era nem para hoje estar acontecendo essa situação. Se hoje a gente tem um contato entre prefeitura e Câmara, como o Dele falou no discurso dele, ao prefeito do prefeito de fato e do direito, tem alguma coisa que atrapalha, eu falo assim, atrapalha, a gente não tem harmonia, não tem contato. Às vezes a gente pediu alguma informação ao prefeito, que não chega no nosso conhecimento. Ele foi muito feliz quando ele me envolveu. Eu falei há dois anos atrás, eu pedi a relação dos respectivos secretários, que até hoje não chegou assim na minha linha, na minha linha, na minha linha, na minha linha. Eu acho que é muito pouco. A gente está assim, eu não me enxergo, a justiça para uma coisa que é simples mesmo. Eu acho que as coisas são muito feitas. Não sou desigualdade, mas está faltando algo nessa prefeitura para que as coisas vejam melhor. Falamos com o ator de policial que foi eleito agora 6 a 5, do plenário, e ele vai assumir o BN de 2019 e 2020. É Folha do Norte, Jornal do Povo, a visão de Alagoas.